Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de outubro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para as declarações de Olivier Fourre, líder dos socialistas franceses, que perante o aumento da violência do tráfico defende que é preciso reventar com o sistema que levou à situação atual. Damos conta da decisão da Justiça Europeia sobre o cultivo da canábis no interior e olhamos também para as campanhas dos referentes canábicos nos Estados Unidos e de como o tema é tratado pelos candidatos à Casa Branca. No plano científico, o destaque vai para um estudo sobre o THC e a doença de Alzheimer. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa e o Mais Esquerda com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. O líder do PS francês, Olivier Fourre, defendeu esta semana a criação de projetos piloto de canábis legal em algumas cidades e regiões da França. As declarações surgem num contexto em que aumenta a violência ligada ao tráfico de drogas em cidades como Marseille. A França é um dos países com legislação mais dura contra o consumo e também um dos países onde mais canábis se consome na Europa. O dirigente socialista diz que é preciso rebentar com o sistema proibicionista atual, que é incapaz de prevenir quer o consumo, quer o tráfico, e lembra que, onde isso foi feito, o consumo é menor do que no seu país. A proposta de legalização experimental já tinha sido defendida em 2020 por autarcas de direita do Partido Republicanos, mas contou na altura com a oposição declarada de vários políticos, entre eles o novo ministro do interior francês, Bruno Ré-Taiot. A Justiça Europeia acaba de dar uma vitória aos cultivadores de canábis, que usam sistemas como hidroponia no cultivo interior, ao decidir que essa plantação não só é legal, como é também elegível para receber os subsídios da política agrícola comum. O caso que chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia teve origem na Roménia, onde uma empresa viu aprovado pela Autoridade Agrícola Regional o seu projeto de cultivo de cânhamo ao ar livre, mas chumbada à pequena parcela que seria cultivada no cânhamo ao interior através de sistemas hidropónicos, que permitem obter um teor de canabidiol mais elevado. As autoridades romanas consideraram que a lei não designava essa área coberta como terra arável. O caso andou de tribunal em tribunal até chegar à mais alta instância, que fornece a jurisprudência aos tribunais europeus, neste caso a de saber se as restrições nacionais ao cultivo no interior serão contrárias ao direito comunitário. Os juízes decidiram que o cultivo do cânhamo no interior com a ajuda dos sistemas hidropónicos pode ser considerada a mesma terra arável e elegível para receber subsídios, apesar de as plantas não estarem a céu aberto nem em contacto com a terra. Reconhece também que os avanços tecnológicos na agricultura, como a hidroponia, que não precisa de terra, trazem vantagens como a redução do uso de água ou de pesticidas, ou mesmo das emissões ligadas aos transportes por poderem ser cultivadas mais perto das cidades. Tudo isso características que vão ao encontro dos objetivos da PAC sobre um aumento da produtividade e o uso racional de recursos. Há os argumentos da Roménia de que a hidroponia faria aumentar o teor de THC. O tribunal responde que o limite de THC é de 0,3% para a canábis ser elegível para receber os subsídios europeus e diz que em vez de proibir por completo o cultivo de canábis em interior, as autoridades devem fiscalizar se esse limite é respeitável. Na contagem decrescente para as presidenciais dos Estados Unidos, a legalização da canábis também está na campanha, com os dois principais candidatos a virem a público defender o fim da proibição federal. Esta semana, Kamala Harris foi mais longe e reiterou a sua proposta para legalizar a canábis a nível federal, pondo a tónica no fim da discriminação que o proibicionismo impôs, sobretudo para os homens afro-americanos, que agora quer ver na linha da frente do acesso ao emprego e à riqueza criada pelo mercado legal que se tem desenvolvido em muitos Estados na última década. Harris ataca ainda o governo de Trump, entre 2016 e 2020, por ter feito ameaças aos Estados que já tinham legalizado a canábis e por continuar a usar as leis federais para prender os americanos negros. No início da administração de Trump, o procurador-geral revogou uma das orientações do anterior presidente, Barack Obama, para que os procuradores respeitassem essas leis estaduais. No entanto, esta revogação não teve efeitos práticos visíveis e os Estados continuaram a promover as suas políticas sem interferência federal. Nesta campanha, Donald Trump veio apoiar a reclassificação da canábis para permitir a investigação medicinal e leis que permitam o acesso das empresas canábicas ao sistema bancário, bem como a capacidade de cada Estado legalizar a canábis, se assim o entender. No referendo da Flórida, onde reside, Trump diz que vai votar a favor da legalização para uso adulto. Os democratas respondem que se trata de demagogia, tendo em conta o que fez, ou melhor, o que não fez, quando era presidente. E os republicanos respondem com o currículo de Kamala Harris, enquanto procuradora de São Francisco entre 2004 e 2010, com Trump a acusá-la de ter mandado milhares e milhares de pessoas negras para a prisão, por crimes ligados à canábis. O fact-checking confirma quase 2 mil condenações nesse período, mas apenas 45 condenados foram parar à prisão estadual, não se sabendo quantos deram entrada em prisões locais. Como dei conta, na última emissão do 4 e 20, o dia da eleição é também dia de referendo sobre a canábis em alguns Estados. O mais importante é a Flórida, onde as últimas sondagens dão vantagem à legalização com 58% do sim e 35% do não. Apesar do apoio de Trump ao sim, a campanha do não é apoiada pelo governador republicano, Ron DeSantis, e esta semana se obsequiu uma organização a quem Elon Musk deu 10 milhões para apoiar a candidatura do governador às primárias republicanas para a presidência. Doou meio milhão de dólares à campanha contra a legalização da canábis. Não se sabe ao certo se o bilionário que agora apoia Trump, e que até tem um historial ligado ao consumo de canábis e outras substâncias psicotrópicas, esteve diretamente ligado a este financiamento. Elon Musk não respondeu à imprensa quando questionado sobre este apoio. No que diz respeito ao financiamento desta campanha, o lado do sim não dá hipótese, graças ao apoio massivo da indústria canábica, só a empresa True Leave terá financiado a campanha para a legalização com 100 milhões de dólares. Também já tínhamos aqui falado das tentativas de impedir na Secretaria que a proposta de alargar o programa de canábis medicinal fosse a votos no Arkansas. Uma ação em tribunal contesta as assinaturas entregues e o processo continua, apesar de a proposta constar do boletim de voto e de já ter começado até a votação antecipada. Agora, o mesmo acontece no Nebraska, onde as duas propostas para legalizar a canábis medicinal estão também a ser contestadas por uma ação judicial que põe em causa a validade de milhares de assinaturas recolhidas. E também aqui o desfecho pode ser conhecido só após o referendo da primeira semana de novembro, além dos referendos estaduais. Também há referendos locais em muitas cidades dos Estados Unidos. No Texas, três cidades, entre as quais a de Dallas, vão votar se se juntam a outras, como Austin, Denton ou San Marcos, para descriminalizar a posse de canábis. Uma medida que foi contestada pelo governador republicano Greg Abbott ao afirmar que as cidades não se podem sobrepor à lei do Texas e que, por este andar, as cidades passariam a escolher as leis que queriam obtecer ou desobtecer. O seu procurador-geral tentou, por isso, revogar a descriminalização em San Marcos, mas um juiz chumbou essa intenção. E a campanha pela descriminalização em Dallas, contou esta semana com o apoio do cantor, compositor e guitarrista Willie Nelson, um nome lendário da música country. Diz-lhe que a canábis é uma erva, não é um crime. É o que diz este ativista de longa data pela legalização, apelando ao voto na proposta R, por ser uma questão de justiça e liberdade. No plano científico, o destaque vai para um estudo apresentado em Buenos Aires, na Conferência da Associação Internacional Psicogeriátrica, sobre a eficácia do THC em reduzir a agitação das pessoas que sofrem da doença de Alzheimer. O estudo, realizado por investigadores das Universidades John Hopkins de Baltimore e da Tufts de Boston, usaram uma fórmula de THC produzida sinteticamente em comprimidos o dronabinol, aqui prescrito em doses de 5mg, e também um placebo, administrados ao grupo de 75 doentes diagnosticados com agitação severa associada à doença de Alzheimer. A conclusão foi que, em comparação com os que tomaram o placebo, os doentes com dronabinol apresentaram uma redução de 30% na sua agitação. Trata-se de uma eficácia semelhante à dos antipsicóticos, com a vantagem de o dronabinol ser mais seguro e sem os efeitos secundários daqueles medicamentos. As conclusões vão no sentido de anteriores estudos, já realizados, com a administração de THC por via oral a doentes de Alzheimer, tanto quanto à agitação, como à irritabilidade ou às perturbações do sono. E assim chegamos ao fim de mais um 4 e 20. Se também quer ouvir um momento musical, tente subscrever nas plataformas de podcast, porque o YouTube não deixa. Eu volto no dia 4. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho